Salve família, vamos pra parte 13 então do pântano esquecido, tá? É uma... prepare-se que é uma... é bem curta o negócio, porém é longo o caminho aqui, tá? Então, mesmo safe point aqui, vambora Vocês já estão sabendo já qual é que é Vai desviar a fogueira aqui Speed ruim Só vai sem olhar pra trás Se vocês assistirem o vídeo da parte 2, vocês já devem ter liberado esse local aqui E a gente só vai reto Se você tiver semente sobrando, coloca uma semente aqui, ó Que agora vai vir um boss, um boss principal, né? Fechou? Esse aqui é o boss, o boss aqui é um cavaleiro Tá? Primeiro eu vou ir até o safe point Que é aqui na esquerda, aqui, ó Você veio dali, você vem pra cá Porque se eu ficar parando aqui, o pessoal vai querer me invadir, vai querer enfrentar E aí, é... já sabe o que vai acontecer, né? Já vou falar sobre o boss, tá? Então a gente vai... depois de matar o boss, vocês vão vir pra cá Que é a parte 3 que eu digo do pântano, certo? Beleza, então vamos conversar agora sobre a parte 3 do pântano Esse boss ali, ele é bem simples Enquanto ele estiver em cima do cavalo, não tenta nada Só se você tiver ataque de longa distância Certo? Tem horas que a vida... Se a vida dele ficar azul e tal Usa a lanterna pra quebrar os bichinhos que tem no umbral Pra... pra liberar a vida dele Pra vocês poderem dar dano dele Fora isso, você só vai atacar ele, né? Se você tiver com espada, óbvio Quando ele descer do cavalo Vai ter um momento que ele vai sair da terra O cavalo vai pular, vai jogar a lança Essa hora tu vai pra cima dele e senta as periquitas nele Enquanto ele estiver em cima do cavalo Eu não aconselho vocês baterem nele Porque ele vai ter um pulo lá Que ele bate no chão e te joga longe Te tira muita vida Bom, vocês vão ver Só tô dando umas dicas por cima, certo? Então seguimos pra parte 3 do pântano, certo? Vambora Salvou aí, né? Vamos pegar a esquerda aqui, ó Pegamos a esquerda Que tem esses bichinhos chatos pra carvalho Vamos matar todos eles, né? Só vou me curar aqui rapidão Beleza Limpou os bichos, né? Só lembrando que a gente veio dali, né? Vocês podem vir tanto daqui como daqui Bem aqui, ó Bem aqui, ó Nessa parte aqui, ó Bem nessa parte aqui, ó Nessa árvore aqui, ó Vai ter um corpo pendurado Esse corpo pendurado Vocês vão encontrar um anel chamado Anel de panóptico Algo assim Que é esse anel aqui, ó Esse anel aqui, tá? Que ele aumenta o seu inferno e percepção Tá bom? Esse anel vai tá bem pendurado aqui no corpo Você vai ter que equipar a pedra E jogar pra derrubar ele Certo? Vai cair, então Se tiver Vou ter que desativar o meu Aqui Como é que eu vou saber? Um anel Vamos ver o que que lhe dá Aqui não vai ter muita coisa, não Mas eu vou mostrar mais o bônus, certo? Então a gente vai seguir viagem A gente vai vir por aqui Aqui é o outro lado do pântano, tá? A gente vai vir pra cá Vai subir essa escada aqui Vai matar esses dois pangaré aí Ah, desgraça Enfim E aqui vamos chegar no meio da galera aqui, ó A galera tá meio que se espancando Chega aqui, mata tudo deles Olha o menino ali, ó Matou todos eles Vai ter um baú aqui, pessoal Aqui nesse baú você vai encontrar um pingente Que aumenta Ahn Vou pegar o nome do pingente Que eu já tô... E o quê? Vocês me desculpem Esse pingente aqui, ó Vocês vão pegar o pingente do fardo Tá? Que ele aumenta também o inferno e percepção Ok? Dentro desse baú aqui Sempre na transição Vou deixar pra vocês Vem aqui, ó Bauzão aqui, ó Pingente do fardo Pegou o pingente Pegamos o anel Pegamos o pingente Agora a gente vai pra parte final Que não tem... Que é tipo... Isso é o pântano do esquecido Se caso vocês acharem alguma coisa Que eu esqueci de achar Por favor, deixe nos comentários Mas pelo que eu achei Foi só isso aqui mesmo Tá? Vamos seguir viagem A gente veio da direita A gente vai pela esquerda Chuta essa escada aí Vamos pegar a esquerda aqui Vai matar esse bicho aí na frente Aqui, ó Aqui na direita vai ter um na espreita Aí, ó Só desviar dele E bater nele E vocês podem tanto ir pelo pântano Aqui, né, ó Ou como vocês podem ir por aqui Onde eu tô indo aqui, certo? Vamos descer aqui Ah, meu Deus Desce aí Desci Beleza Dê uma volta Que você vai chutar a escada, né? Aqui, ó Quando você chuta essa escada Aqui, onde é que você sai? Você sai bem onde tá o safe lá, viu? Bem onde tá o... O nosso safe Então seguimos viagem aqui Pela direita Aqui já não é mais o pântano Esquecido, tá? Quer dizer Continua fazendo parte Mas eles não mudam o nome, né? Aqui usa a lanterna Pra atravessar Sem muita frescura Quando chegar aqui Cuidado Tem uns cachorros Que gospe fogo Tá? Vou mostrar pra vocês aqui Duas coisinhas Tamo chegando já No final do vídeo Mata esses cachorros aí Se tu dá bobeira Eles te matam Eu tô forte já, né? Interessante vocês darem uma farmada Dá uma farmadinha aqui Graças a Deus Vocês viram que esse cara aí Tá com a lanterna Só se tu tiver um dano alto Tu chega e bate nele A lanterna estoura E a gente vai aqui pela esquerda Nós vamos pegar uma espada E um anel aqui Isso aí Vocês vão chegar num local aqui Onde a galera vai tá se espancando De novo Aqui dentro aqui vai ter um boss Tá? Aqui dentro vai ter um boss Não tem mistério pra matar esse boss É como qualquer um outro boss simplesão Certo? Matando ele Ele vai te dar o anel de proteção brilhante Que é esse item aqui Que aumenta a sua radiança Beleza? Ele vai te dar esse anelzinho aí Deixa eu só equipar o meu anel Que tava Matou Boa Easy Tô com dor nas costas Patinho Me ajuda aqui Matou ele Pegou o anel Fechou Aqui Você vai achar uma espada de sangramento Bem nesse baú aqui Tudo que eu falar aqui Vai ter transição de eu pegando Ok? Ih meu cara Tu não tá conseguindo Parar a arma Tá louco? Eu com leve Você não tá entendendo Peguei uma espada aqui hein Peguei Uh Aqui dentro aqui você vai encontrar essa espada aqui Que eu vou mostrar pra vocês aqui A espada de sede de sangue Que é esta aqui Não posso usar ela ainda Tá? É uma espada que Precisa de 13 de agilidade E 13 de inferno Normalmente as que eu usei Precisava de De radiança Essa precisa de inferno Então eu vou ter que testar ela mais pra frente E se eu testar eu faço vídeo Mostrando pra vocês O que realmente Se ela é boa Se ela não é Enfim E aqui por final Aqui nós temos o elevador Que vai sair lá No início do jogo Vai ter um local lá Antes de você ir pegar a chave Que eu ensino Sabe? Começando bem Vocês vão ver o local aqui Quem assistiu os vídeos Vai saber onde é que saiu aqui ó Aonde sai isso aqui Que é uma porta Que só Uma grade Que você só abre Pra Por dentro Aí ó Tá liberada já Lembraram Onde é que é? Olha o desgraçado Me batendo Ó Aqui pra quem não sabe É onde você vai lá Por trás Meu primeiro vídeo Eu mostro essa parte Aqui pra vocês Então aqui você já deixa Tudo liberadinho Bonitinho Fechou? Então esse foi o vídeo Do panto no parte 3 Com essas duas partes ali Dos itens Certo? Se você gostou Deixe seu like Compartilhe Comente Se faltou alguma coisa Que eu não peguei Comente embaixo Vamos analisar junto E mais uma vez Obrigado E até o próximo vídeo Fechou? É nóis E mais uma vez